Oi gente, boa quinta-feira a todos. Hoje a gente acompanha no Senado a votação da medida provisória que combate fraudes no INSS. O texto foi aprovado nessa madrugada pela Câmara e agora vai passar pela análise dos senadores. Na Comissão Especial da Reforma da Previdência, última audiência pública antes da apresentação do relatório. O tema por lá hoje vai ser as regras de transição. A gente acompanha também o fim da campanha de vacinação contra a gripe para o público-alvo. A campanha termina amanhã, sexta-feira, mas na segunda-feira as doses remanescentes da vacina vão estar disponíveis para toda a população. E também o GDF, o Governo do Distrito Federal, que apresenta o planejamento estratégico para as comemorações do Centenário de Brasília. Essas e outras informações ao longo da nossa programação. Rádio Nacional, TV Brasil, Agência Brasil e, é claro, aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.